Cê é louco! O negocio ta feio alí! Aia, aia, tomei, 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 tomei. Eu vou morrer! Ajuda aqui o Axley! Eu vou morrer agora! Bate em mim cara! Bate em mim, bate em mim, bate em mim! Aii, aii.. Aii, 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 irmão. Ah, cara, você não bateu em mim, cara. Eu tomei full, cara. Isso! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Tibia Blackjack está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Radizot, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizot.com.br. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nossa! A Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man, lost sight of who I am I don't have a school, I need to buy things here Look, 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 look I wanna taste the pain, I think I'm seeing all red Two bullets in the gun, one shot to the head I need a blank space, cause everything is a threat But I never back down, man, I'd rather be dead I'm making love to fade, and she look better in bed And now I'll walk this life till I take my last breath I wanna make a change, I got one life left So I'm gonna go down, swing it, don't you forget Everything is so boring Can't get up in the morning I'm so sick of the night I'm so sick of the night I'm gonna break without warning I wanna taste the pain, I think I'm seeing all red Two bullets in the gun, one shot to the head I need a blank space, cause everything is a threat But I never back down, man, I'd rather be dead I'm making love to fade, and she look better in bed And I'll walk this life till I take my last breath I wanna make a change, I got one life left So I'm gonna go down, swing it, don't you forget Todo mundo morreu Acabou O Vitor, aí precisa vir com o Manuel, mano Não sei se você conheceu o Manuel Não é muito caro, tá ligado? Caralho, aí na água Tá dormindo, você vê que ele tá dormindo aí? Caralho! Mano, eu tomei 16k agora, tá? 16k, você não viu? E eu tava ditando o tempo, acho, tá ligado? Não é louco, velho, eu vou parar de brincar, tá? Ah, pra mim, o chefe tá não funcionando, velho Eu já mandei um obrigado Eu já mandei um obrigado depois do que me chamou aqui Mas foi sem querer Às vezes a gente não percebe que essa delegate O que que aconteceu? Pra ponto? Ah, vamos embora já, beleza Deixa eu perguntar, eu sou aqui na level 55 Eu vou ler, uau, espera aí É que... É que ele não pôs partes Só que na level 55 Compensa mais eu passar com uma sword de duas mãos mais forte Ou com uma fraca Morreu, 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 morreu Morreu, 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 morreu 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 Como que você morreu? Não sei Como é que você morreu? Não sei Também não sei, velho Talvez Opa! Opa! Chama do Drop, Bapito! É, vai ser. Opa! Eldritch e Ruth. Dropei, mano. Juro, juro. Mano. Na moral, velho. Opa! Opa! Opa!